Eu venho de uma família pobre financeiramente e eu não tenho uma boa base. Eu devo, então, escolher a ESA e não a SpaceX? A gente sempre recebe muitas perguntas lá no Instagram e algumas delas eu faço questão de trazer aqui e produzir vídeos para vocês porque são perguntas bem relevantes. Eu considero que são perguntas bem importantes que, de repente, a resposta para essas perguntas possa servir para mais pessoas. Eu devo focar as minhas energias na ESA e não na SpaceX porque aí eu teria mais chances de passar? Ele até falou, eu conversei um pouco com ele, ele até falou que viu em um canal de uma pessoa aí um sargento falando isso, falando que para aquela pessoa que vem de uma família humilde, que não sabe muito bem o que vai fazer da vida, aquele jovem que não tem futuro, entre aspas, o bom é focar no concurso da ESA porque esse é o melhor caminho, de mudar a sua vida e, cara, esse sargento aí que falou isso deve ter as razões dele, logicamente, deve ter a realidade, deve ter vivido a realidade dele e eu não estou aqui para julgar, criticar ninguém, eu não sou o dono da verdade. Porém, eu penso de uma forma talvez um pouquinho diferente. Você não deve jamais focar em algo menor do que as suas capacidades. Eu não sou mais capaz do que você, eu não tenho um potencial maior do que você. você, provavelmente, você, mesmo que você tenha uma base ruim, mesmo que você nunca tenha estudado a sua vida, você tem os mesmos potenciais que eu ou qualquer outra pessoa tem. Às vezes você escuta isso e você fica pensando que isso é algo muito fora da realidade, não é bem assim. Existe um mito muito grande de que filho de pobre, filho de... A pessoa que não teve uma boa base, ela tem que ir para a ESA e filho de general, filho de gente rico é que tem que ir para a SpaceX. Pelo amor de Deus, existe esse mito aí e talvez isso até fosse verdade há 35 anos, há 40 anos atrás, onde a informação, ela não viajava na velocidade que viaja hoje em dia, onde a educação era muito mais, menos acessível, era muito mais cara do que é hoje em dia. Talvez isso até fosse realidade há 30, 40 anos atrás, mas hoje isso não é verdade. Na minha turma mesmo, eu me formei em 2014, não faz tanto tempo assim, eu me formei em 2014 na mão e na minha turma, cara, eu posso dizer que, sei lá, 70% dos meus colegas de turma, eu estou chutando aqui um percentual, tá? 70% dos meus colegas, eles não tiveram uma boa base e eles vieram de famílias de classe média para classe média baixa. Tinha todas as realidades lá na minha formação. Tinha o cara que era filho de general, tinha o cara que era filho de juiz, tinha o cara que era filho de empresário bem-sucedido, tinha o cara que era filho de empregado doméstico, tinha o cara que era filho de pais desempregados, tinha o cara que era filho de mãe solteira vendedora de cosméticos, eu. Então, cara, tem todas as realidades. Hoje em dia é muito mais fácil você se preparar para um concurso. E aí, por isso eu te digo, nunca foque em algo que está abaixo das suas possibilidades. Se eu fosse hoje fazer qualquer concurso, ah, eu vou fazer o concurso da PRF ou da PF, instituições que eu admiro pra caramba, eu não focaria em ser aprovado, eu focaria em ser o primeiro colocado no concurso. Porque isso muda o jogo. A partir do momento que você foca em ser o primeiro colocado, eu vou ser o primeiro colocado da SPSEX, eu vou estudar pra isso. A partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, tudo muda. A sua mentalidade, ela é quem dita o jogo, ela é quem dita até onde você vai chegar. Tem aluno, por exemplo, que fica preocupado com a mediana. Ah, eu tenho que tirar quantas, eu tenho que fazer quantas questões em cada disciplina. Cara, para de pensar pequeno. Você tem que pensar o seguinte, eu vou estudar pra arregaçar essa prova. Eu não tenho uma boa base? Beleza, eu vou construir a minha base. Você tem que ter confiança, cara. Você não vai vencer na vida se você não melhorar a sua autoconfiança. Então, vamos voltar lá pra pergunta. Eu acho que quem é filho de pobre, de família pobre, e quem, sei lá, veio do interior do Nordeste, como eu, quem nunca teve uma boa base, tem que focar na ESA. Não! Não! Se você quer ser combatente, você tem que focar na SPSEX. Entendeu? Se você quer ser engenheiro, você tem que se focar no ITA. Porque quando você mira, isso é uma frase bem clichê, mas que se aplica muito aqui. Quando você mira na Lua, você no mínimo acerta uma estrela. É assim que você tem que pensar. Ah, porra, não vejo, eu não vejo, sinceramente, um motivo plausível pra um jovem de 17, 18 anos focar somente na ESA. Porque quando você foca somente na ESA, você tá fechando um monte de possibilidades na sua vida. Ah, eu tenho isso, mas é porque eu não quero ser militar de carreira, eu só quero meu diploma de nível superior pra fazer um concurso. Cara, como é que você sabe que você não quer ser um militar de carreira? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Como é que você tem essa certeza? Se você só quer o diploma de nível tecnólogo, pô, será que não tem um caminho mais fácil, não? Do que você ir pra ESA, pô, se formar. E, cara, calma, calma. É muito melhor. Ah, tenente, eu quero fazer o concurso da PRF, esse é o meu objetivo. E as Forças Armadas, elas vão ser um degrau, né? Como a galera costuma falar, um degrau pra mim. Beleza, mas é melhor você tá num degrau como oficial, ou é melhor você tá num degrau como sargento? Né? É simples. O oficial, ele ganha muito mais que o sargento. A carreira do oficial, ela é muito melhor do que a do sargento. Isso tem que ser falado pra você. Eu não tô dizendo que o oficial é melhor do que o sargento, mas a carreira do oficial, ela é muito melhor, muito, muito, anos luz, melhor do que a do sargento. Falando aqui do mais simples possível pra você entender. Então, não tem porquê você focar somente na ESA. Quando você estuda pra SPSEX, você tá estudando pra ESA, você tá estudando pra EAA. E aí, cara, focado na SPSEX, se acontecer de você não ser aprovado na SPSEX, as suas chances de ser aprovado na ESA são muito maiores. Ah, mas é porque eu vou perder tempo estudando física, química. Não vai perder tempo. Estudar não é perda de tempo. A física que você tá estudando se aplica na EAA. A EAA tem duas provas por ano. Aí tudo bem, né? A EAA não confere diploma superior tecnólogo. Então, dependendo dos seus objetivos, não é jogo pra você. Mas você pode ser um sargento da EAA e fazer uma faculdade depois. O problema é que muitos de vocês querem... Ah, eu quero ser policial federal. Aí você não quer fazer um planejamento de médio e longo prazo pra ser policial federal com 30, 32, 33 anos de idade. Não. Você quer ser policial federal com 19 anos de idade, com 20 anos de idade. E isso, apesar de existirem pessoas que conseguem, isso é a exceção da exceção da exceção. Não é a regra. A regra é você, principalmente você que veio de uma família humilde, que não teve uma boa base, assim como eu. Você tem que fazer planejamentos, aprender a fazer planejamentos de longo prazo na sua vida. E não de curto prazo. Geralmente, quando a gente faz planejamentos de curto prazo na nossa vida, eles dão errado. Eles chafudam, eles fracassam. O bizu é fazer planejamento de longo prazo. Então, pô, você tá com 17, 18 anos de idade? Cara, foca na SPSEX. Quer ser militar? Foca na SPSEX. Quer dar um gás a mais ali nas matérias de exatas? Dá pra você fazer AFA e escola naval também. Dá pra você fazer EAA. Dá pra você fazer ESA. Corpo de Fusileiros Navais. EAN. Dá pra você fazer uma porrada de concurso militar focando na SPSEX. Ah, eu quero CPRF, eu quero CPF. Beleza. Vai lá, se forma na SPSEX, se forma na AMAN. 5 anos. Com 25 anos de idade, 26, você vai estar formado. Você começa a estudar pra Polícia Federal do Viário Federal, pra Polícia Federal. Se você quiser. Se você não quiser, você segue carreira como oficial. Tá? Mas aí, se você quiser realmente fazer esse outro concurso, você vai estar ganhando 8 mil reais e não 3.500, 4 mil reais. Olha aí, eu só tô falando de dinheiro aqui. Eu não tô nem falando das outras coisas que na carreira do oficial são bem melhores. Porque já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E esse vídeo aqui tá bem longo já. Beleza? Então, não. Não. Respondendo diretamente. Não. Você que é pobre. Você que tem uma base ruim. Deixe de ser preguiçoso. Deixe de se menosprezar. Deixe de achar que o seu destino, ele é 100% baseado de onde você veio. Ou que o seu passado, que a sua origem, determina 100% de onde você vai chegar na sua vida. Não determina. Não determina. Você pode superar isso. Ainda mais hoje. A gente não tá, cara, no século XIX, século XVIII, não. Que filho de rico morria rico, que filho de pobre morria pobre. Pelo amor de Deus. Quantidade de exemplos aí que existem de pessoas que viraram a vida delas através do estudo, através do esforço, através do trabalho, da dedicação, do foco, dos planejamentos de longo prazo. Então, não. Não foque na ESA. Foque num concurso melhor, numa carreira melhor. Foque na ESPSEX. É isso que eu vou falar pro meu filho, cara. Eu dou pra você o conselho que eu vou dar pro meu filho. Não tem porquê focar somente na ESA. Quem te fala isso, deve ter os seus motivos. Deve ter os seus motivos pra estar falando isso pra você. Não sei quais são. Às vezes é porque a pessoa realmente pensa assim. Tá tudo bem. Tá tudo perfeito. Eu não sou o dono da verdade. Mas a orientação que eu te dou, cara. A orientação que eu trago pra você é essa. Foque no concurso da ESPSEX. Porque isso te abre muito mais possibilidades na sua carreira. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Destrói o like aqui pra melhorar o engajamento do nosso vídeo aqui. E levar esse conteúdo pra mais pessoas. Um forte abraço. Fica com Deus. Fé na missão. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.